Olá, seja muito bem-vindo ao seu Destaques da Semana e você confere a parte de agora os principais assuntos debatidos aqui no Parlamento. O assunto predominante na Assembleia essa semana foi a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição de Autoria da Mesa, responsabilizando o Governador do Estado que não cumprir as emendas impositivas. As emendas impositivas são aquelas que os parlamentares têm direito de incluir no Orçamento Anual do Estado e que juntas não podem ultrapassar 1% da receita corrente líquida. Vamos entender melhor essa proposta na reportagem. Acompanhe. Tramita na Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição de Santa Catarina de Autoria da Mesa, responsabilizando o Governador que não cumprir as emendas impositivas, aquelas que os parlamentares têm direito de incluir no Orçamento Anual do Estado e que juntas não podem ultrapassar 1% da receita corrente líquida. Essas emendas destinam verba para obras e outras ações que promovem melhorias nas mais diversas regiões. Todos os 40 deputados podem incluir emendas impositivas no Orçamento. Este direito está em vigor há dois anos. Agora, a mesma PEC estabelece que, além das emendas individuais, as bancadas ou blocos parlamentares também terão direito de definir emendas. Para isso, poderão usar outros 0,2% da receita corrente líquida de Santa Catarina. Este direito não é exclusivo dos deputados estaduais. As emendas parlamentares impositivas também estão previstas na Constituição Federal. A novidade se tornou obrigatória neste ano por meio de uma emenda constitucional. Agora, deputados federais e senadores podem escolher obras e serviços a serem realizados nas mais diversas regiões do país com recursos do Orçamento Federal. Para os prefeitos, as emendas parlamentares federais ou estaduais aumentam o fôlego das prefeituras, que convivem com poucos recursos. Nós damos segurança de que, uma vez indicada a fonte orçamentária, o recurso apontado pelo deputado, o município pode fazer a sua previsão de que a obra vai acontecer, vai ser executada. Para acabar com o negócio e gerar expectativas que depois não se tornam realidade. Então, acho que é uma iniciativa importante da Assembleia que, naturalmente, conta com todo o respaldo da FECAM. Eu, como prefeito, entendo que seria excelente realmente a gente fazer com que as emendas fossem pagas, sejam de pagamento obrigatório. Em contrapartida, nós temos que analisar o lado do Estado também. Nós temos que verificar até que ponto o Estado tem a capacidade de fazer isso. As emendas parlamentares é de suma importância para o pequeno município ou desde para o grande, pois nós conseguimos fazer alguns investimentos no setor de saúde, educação, na própria infraestrutura urbana. Dependemos dos recursos, como eu falei, do Estado para vir e essas indicações dos deputados nos ajudam muito. Pequeno município, se vier 100 ou 200 mil reais, você consegue fazer algumas ações para a sociedade. Se as emendas fossem direcionadas conversando com os prefeitos, eu acho que a utilização delas seria mais proveitosa. O deputado é o parlamentar estadual que está em conjunto com as prefeituras. É aquele que o prefeito tem a oportunidade de conversar com mais frequência, aquele que representa a sua região. Então, as emendas deles apresentadas traz um anseio da sociedade e o formato apresentado de maneira impositiva traz a garantia para esses municípios que a sua representação na Assembleia vai dedicar pelo menos uma pequena parte do orçamento a executar obras que são eleitas como fundamentais por aqueles que ali estão. A proposta de emenda à Constituição em tramitação na Assembleia Legislativa apenas segue as novas determinações da Constituição Federal. Se for aprovada, os deputados estaduais também poderão destinar mais recursos para obras e serviços que aumentam o desenvolvimento dos municípios e melhoram a qualidade de vida da população. 34 dos 40 parlamentares assinaram a PEC. De acordo com o Portal da Transparência do Poder Executivo, em agosto deste ano, a receita corrente líquida de Santa Catarina estava em R$ 24,5 bilhões. Deste total, R$ 245 milhões seriam destinados às emendas parlamentares impositivas. As emendas de bloco ou bancada ficariam com mais R$ 49 milhões do orçamento, que correspondem aos outros 0,2% previstos na PEC. A matéria já está sendo analisada nas comissões e estabelece que a execução das emendas deve ocorrer de forma igualitária, com critérios objetivos e imparciais, não importa quem seja o autor. Os parlamentares defendem que o direito do Poder Legislativo Estadual de definir como parte do orçamento de Santa Catarina será usado garante aos municípios mais autonomia financeira e, ao mesmo tempo, promove um equilíbrio entre os poderes. É um fato para legitimar o mandato parlamentar que vai conhecer os problemas que percorre as regiões, tanto das cidades quanto dos estados. E a maneira como o Executivo faz esse pagamento das emendas tem que ser de uma maneira justa e republicana. Não se o parlamentar vota ou não vota com o governo, até porque o parlamentar tem que ser independente. Então, além da função do parlamentar de fiscalizar os atos do Executivo, propor leis, é mais uma maneira de legitimar a representação popular que é o deputado que representa. Bom, de fato, o que a gente, a Assembleia Legislativa, está fazendo é fazer o que já fizeram outras Assembleias Legislativas do Brasil, regulamentar a questão dos orçamentos impositivos, que já é uma prática no Congresso Nacional, o Senado e a Câmara Federal já adotam. E Santa Catarina, como um estado de vanguarda, não pode ficar sem regulamentar a matéria. É um regramento novo no Estado que está sofrendo agora uma reforma, uma melhoria, vamos dizer. Ele estabelece no projeto de lei, por exemplo, um valor para emendas coletivas, que a gente não tinha. Ele aprimora, eu acho, esse propósito. Esse projeto de lei é muito importante, porque é uma ferramenta que o Legislativo tem, principalmente para apoiar e fortalecer os pequenos municípios. Os deputados estão cada vez mais próximos das suas bases partidárias, conhecem muito bem a realidade. E através desse nosso trabalho, também no Parlamento, e tendo esse apoio do governo do Estado, do Executivo, para fazer essas pequenas obras, nossas pequenas cidades, sair do papel, sem dúvida nenhuma, é um grande projeto que o Legislativo dá a todos os catarinenses. Olha, eu assinei, como 34 deputados assinaram, para fazermos o debate. Todos os projetos que algum colega pede assinatura, para que possa iniciar a tramitação, nós assinamos. Nós não podemos aceitar hoje um município, uma entidade, não receber recursos públicos, porque o deputado que indicou a emenda não é da base do governo do Estado. Então é preciso agir com justiça para com todos e fazer com que, independente de quem sejam os governos e de quem sejam os deputados, que os recursos públicos sejam distribuídos de maneira justa e direita para todos. Para que a PEC seja aprovada e incorporada à Constituição Estadual, serão necessários pelo menos 24 votos favoráveis em plenário. Os deputados consideram que, além de garantir as emendas parlamentares no orçamento, a PEC é importante porque permite que a Assembleia Legislativa responsabilize o chefe do Poder Executivo que desrespeitar o orçamento do Estado, aumentando a segurança jurídica. Existe já uma obrigatoriedade na Constituição do Estado sobre as emendas impositivas. O que a gente está fazendo com essa PEC é deixar claro, assim como é no governo federal, que o não cumprimento do pagamento dessas emendas, que é para a população, é para chegar o dinheiro e os investimentos nas cidades, é crime de responsabilidade. O governador não pode, de jeito nenhum, é um desrespeito com os municípios catarinenses e com o parlamento. Não existe nenhuma pressa, ela está tramitando normalmente, ela foi à Comissão de Constituição e Justiça, houve um pedido de vista, ela vai ter uma tramitação normal. Não há nenhuma pressa em relação a essa tramitação, vocês vão ver pelo andar da tramitação que não há nenhuma pressa. Uma alteração tão simples é apenas porque a prática das emendas impositivas no Estado é uma prática nova. E os deputados entenderam que nesse momento havia necessidade dessa adequação à Constituição, por isso a PEC não tem nada de mais, não é destinada a esse ou aquele governo. A PEC é apenas para estabelecer a forma do cumprimento das emendas impositivas, senão a gente fica desacreditado. Eu acho que as emendas impositivas são importantes, a experiência no Congresso Nacional tem sido exitosa, as regiões são mais bem atendidas de acordo com a sua representação e em Santa Catarina nós vamos adotar, a exemplo de outros estados, o mesmo modelo. É uma experiência nova que se consolida a partir da liberação das emendas desse ano que foram apresentadas no ano passado, orçamento desse ano apresentadas no ano passado. Então a PEC nada mais tem do que uma adaptação da Constituição Estadual a essa nova realidade. O atendimento educacional oferecido pelas APAES de Santa Catarina foi tema de uma audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa. A discussão foi sobre o programa APAEScola. Uma deliberação do Conselho Estadual de Educação de dezembro do ano passado permitiu que a APAES Blumenau pudesse funcionar como espaço para a educação infantil. Além disso, a APAES funciona também como espaço para ensino fundamental e educação de jovens e adultos, com aulas cinco dias por semana. Até agora é a única em funcionamento no Estado nesse formato. A possibilidade de criação de novas APAES escolas não é unanimidade e o temor é que essa modalidade possa prejudicar o processo de inclusão desses alunos na sociedade. Segundo o levantamento do governo estadual, atualmente, oito mil alunos com deficiência intelectual frequentam atendimento educacional e especializado no contraturno. Um sistema que, segundo a Fundação Catarinense de Educação Especial, vem funcionando bem há muitos anos. Nós temos uma política de educação inclusiva no Estado há mais de 30 anos. Então, a Fundação, como órgão responsável do governo de Estado, para estar definindo políticas e toda a metodologia de atendimento, ela defende a ideia da educação inclusiva, onde as crianças estão inclusas na rede regular. Nós temos um excelente trabalho em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Porém, sabemos que tem uma clientela que não tem condições de estar acompanhando devido a todas as dificuldades até de saúde, que são severamente prejudicados, que a gente entende que eles precisam de um atendimento especializado. A presidente da Federação das APAES defendeu a implantação da APAES escola em Santa Catarina, o que permitiria que esses educandos fossem reconhecidos, inclusive, nos censos escolares. Nós somos a favor, queremos a APAES escola, porque a APAES escola vai dar funcionalidade e é uma inovação no ensino, na educação especial, na modalidade de uma escola de ensino regular, mas com um currículo adaptado para as pessoas que têm necessidades especiais, nossos alunos com deficiência intelectual. Porque, como nós estamos, nossos alunos não constam no censo escolar. Eles não são nada para a comunidade, eles não constam como números na educação. Nós queremos a APAES escola para aqueles alunos, principalmente os que estão conosco, que são os alunos com deficiência severa, que estão conosco já, que estes tenham um currículo, que este currículo seja desenvolvido e que eles possam constar no censo escolar. Os alunos que estão nas APAES, que são liberados e autorizados para estar nas APAES, eles são avaliados pela Fundação Catarinense Educação Especial. Então, são mandados para as APAES. Durante a audiência pública, a maioria das manifestações foram contrárias à instalação de novas APAES escolas. O evento foi promovido pelas Comissões de Educação e Cultura e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É o momento de nós avaliarmos todo um critério que foi feito e todos os parâmetros que foram avaliados para que o Conselho Estadual de Educação desse esse parecer a favor da APAES escola. O importante é o seguinte, é não fazer as crianças e os educandos perderem direitos. Nós temos a Fundação Catarinense Educação Especial, que é quem regulamenta, normatiza e, mais do que isso, orienta a política de educação especial. E nessa orientação, a Fundação Catarinense publicou uma resolução orientando o credenciamento dos centros de atendimento. Paralelo a isso, nós temos alguns processos em andamento no Conselho Estadual de Educação, entre eles um já aprovado, que é o da APAES de Blumenau, que transforma a APAES em APAES escola. Então, o que nós queremos com esta audiência é colocar na mesa de debates as duas modalidades, quais os que mais contribuem para o processo de inclusão. Nós não podemos retroceder. Ao final do debate, os participantes oficializaram o encaminhamento contrário à instalação das APAES escola em Santa Catarina e a favor da inclusão dos alunos na rede regular de ensino. O registro de toda audiência pública será encaminhado ao Conselho Estadual de Educação. Vamos agora conferir outras atividades da Assembleia nesta semana. Em Araranguá, a Assembleia Legislativa realizou, através da Comissão de Saúde, um seminário para conscientizar e estimular os catarinenses a participar da doação de medula óssea. Em Fraiburgo, uma sessão solene foi realizada pela Assembleia Legislativa em homenagem aos 30 anos do Karate Do e da Associação Hayashi Havital. Em Florianópolis, no auditório da Assembleia, cerca de 300 estudantes participaram da segunda parte do décimo encontro estadual de vereadores mirins. O evento foi organizado pela Escola do Legislativo. A regulamentação da lei que instituiu a política estadual de apoio à agricultura urbana pode sair do papel. O assunto foi tema de pronunciamento em plenário. Essa semana, a Assembleia Legislativa prestou homenagem aos 110 anos de existência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Em reunião da Comissão de Segurança Pública, foram aprovados projetos de reinserção social de apenados e alterações no Estatuto dos Policiais Militares. A Secretária Nacional da Juventude esteve no Parlamento para divulgar as ações dos quase 300 dias do governo federal. O prefeito de Campos Novos também esteve na Assembleia e ocupou a tribuna para falar sobre o novo projeto no município, o Agiliza Campos Novos. Em instantes, você confere as informações das redes sociais da Cingueia. Estamos de volta. Vamos direto falar com o jornalista Rony Ramos das nossas redes sociais. que vai falar sobre uma proposta que amplia a punição para a farra do boi. Rony, que projeto é esse? Conta pra gente. Oi, Denise. É isso mesmo. Um projeto de lei em análise aqui na Assembleia Legislativa quer aumentar a punição para quem insiste em praticar a farra do boi que já é proibida no Estado, tanto pela legislação federal quanto pela estadual. Agora, essa nova proposta prevê uma multa de 10 mil reais para o farrista. E nós perguntamos lá nas redes sociais da Assembleia Legislativa qual a opinião sobre esse tema. E está rolando um grande debate lá no Instagram. E a maioria das pessoas dizendo que sim, que é preciso aumentar a punição contra a farra do boi. E você, qual a sua opinião? Acesse lá, arroba a Assembleia SC no Instagram, participe você também. Voltamos com você, Denise. Obrigada, Rony. Essa semana, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que proíbe empresas de questionarem candidatos ao emprego sobre religião ou orientação sexual. A proibição se estende a empresas públicas, privadas, associações e afins. O Estado tem que ser parceiro das diferenças. Tem que ser presente sobre as diferenças. E a Constituição Federal, ela regulamenta a liberdade de credo, religião, opção sexual. Eu acho que o simples fato de perguntar para uma pessoa qual é a religião, qual é a opção sexual dela, qual é o credo que ela tem, por si só já é inconstitucional. O colegiado aprovou o projeto de lei que permite o parcelamento do IPVA em até 12 vezes. A proposta de autoria do deputado Milton Alves. Vários estados já fizeram isso e com um sucesso muito grande, inclusive com a redução da inadimplência. E não só o IPVA a vencer, mas às vezes multas que tem, etc. O cidadão vai saber que ele tem multa a pagar quando ele vai fazer a renovação. E daí toma um susto, tem lá mil reais de multa para pagar. Ele não consegue pagar, daí não faz o licenciamento novo. A nossa lei prevê que ele possa parcelar em 12 meses. Isso permite também ao Estado promover uma reorganização da cobrança do IPVA. Se todo catarinense pagar em 12 meses, nos 12 meses ele vai receber o licenciamento de todos os contribuintes. Já em plenária essa semana, na sessão ordinária, o deputado Sargento Lima falou de uma sugestão de emenda federal, entregue pessoalmente ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. É criar a nossa barreira jurídica, criar a nossa retaguarda jurídica para aqueles homens de segurança. Ela se engloba aos militares das forças armadas, militares estaduais, policiais federais e civis. Para aqueles que cometem crimes contra a vida, acaba por matar um desses agentes no exercício da função, percam o direito à progressão de regimes, caso sejam condenados. Também em plenário, a deputada Luciane Carminati usou a tribuna para falar de uma representação feita por ela ao Ministério Público. A deputada está preocupada com a falta de profissionais efetivos na educação. Nós temos uma legislação que determina no máximo 20% de contratados. A porta de entrada no serviço público é o concurso público. Então, os contratos deveriam ser uma exceção. Hoje é uma regra. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma representação no Ministério Público para que, de fato, a lei seja cumprida e que nós tenhamos o concurso em andamento, não só na condição de ser respeitado, prorrogado, mas, acima de tudo, que nós possamos ter mais professores efetivados para que possa ter um quadro mais permanente e contínuo nas escolas e, assim, melhorar a qualidade da educação. O governo do Estado afirma que o cenário mudou e há necessidade de alterar algumas estratégias das 19 metas previstas. Os parlamentares vão estudar as alterações do plano. A adequação das estratégias para que a gente possa atingir as metas. Como nós tivemos mudança, o plano foi de 2015 a 2024. É um período muito longo que, segundo o nosso entendimento, precisa, periodicamente, ser revisitado e você adequar as estratégias para que as metas possam ser alcançadas. Vamos conferir outras atividades da Assembleia Legislativa esta semana. O deputado Coronel Mocelin falou sobre a importância do Corpo de Bombeiros Militar para a sociedade e entregou uma moção de aplauso em reconhecimento ao trabalho. Foi lançado no Parlamento o livro Só para Maria, com cerca de 60 poemas. A obra é dedicada à esposa do autor. Mais uma testemunha foi ouvida pela CPI da Ponte Ercílio Luz. A expectativa é que o relatório final fique pronto em novembro. A Comissão de Educação deu início a uma série de seminários que serão realizados em seis cidades do Estado. Os encontros vão discutir o monitoramento e avaliação dos planos de educação em Santa Catarina. A deputada Marlene Fengler trouxe à Assembleia Legislativa uma professora que desenvolve práticas de cidadania em sala de aula. Essa semana foi realizado em São José o Congresso Estadual de Prefeitos, promovido pela Federação Catarinense de Municípios. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gilio Garcia, foi um dos palestrantes do evento. O parlamentar participou do painel Grandes Tarefas para Santa Catarina, na visão do Governo do Estado e dos Poderes. O papel da Assembleia é fundamental nessa aproximação. Os deputados é que frequentam as bases, frequentam os municípios e sabem das demandas. Eu acho que nós precisamos fazer no Brasil as grandes reformas. A da Previdência está caminhando. Nós precisamos, antes da reforma tributária, tem que haver uma reforma do Pacto Federativo. Existem superposições de tarefas, o que é de município, do Estado, da União. E essa superposição acaba nos atrapalhando. Por exemplo, o Governo Federal compra ambulância, compra ônibus. O Governo Estadual compra ônibus, compra ambulância. Isso é uma tarefa que é para ser feita no fim, no município. Então, o Governo do Estado e o Governo Federal querem ficar com os recursos centralizados. Isso é que está errado. O Pacto Federativo tem que distribuir melhor os recursos e clarear de forma definitiva o que é tarefa de cada um, sem superposição. A gente fica por aqui. Outras informações você acompanha no nosso site, alesc.ec.gov.br. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho